Momento Justiça Você já ouviu falar do programa Apadrinhamento? Existem crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional que precisam de atenção e carinho. Informe-se sobre o programa de apadrinhamento afetivo e financeiro na comarca da sua região. Acompanhar a vida do afilhado pode ser uma oportunidade de se abrir para novas experiências. Um gesto que não é adoção, mas permite o convívio para além da instituição. Legenda Adriana Zanotto